Antes do vídeo de hoje, peço que se inscreva no canal e se já for inscrito, peço que confira o sininho de notificações, pois o YouTube tem apresentado falhas, desinscrevendo pessoas e desativando o sininho. Obrigado! Saudações, terráqueos! Aqui é o Wesley do blog ETC, com mais um vídeo ufológico para vocês. Na sua opinião, qual seria uma autoridade para falar de céu, espaço e seus fenômenos? Profissionais de qual área estariam aptos e teriam qualidades técnicas para falar de qualquer tipo de voo ou qualquer tipo de fenômeno ocorrido no espaço? Se a resposta foi, astronautas, na minha opinião, vocês estão cobertos de razão. Estes profissionais são altamente preparados e treinados em diversos tipos de aeronaves. Além disso, possuem alto grau de conhecimento em fenômenos atmosféricos, em física, química e etc. Além de passarem por testes psicológicos rigorosíssimos. Neste vídeo, você vai conhecer astronautas que fizeram importantes declarações, que ajudaram muito a popularizar e autenticar a veracidade do fenômeno OVNI. Yuri Gagarin Em 12 de abril de 1961, a Rússia enviou o primeiro ser humano ao espaço, o cosmonauta Yuri Gagarin. Durante seu voo espacial a bordo da Vostok 1, teve uma experiência ufológica. Mas Gagarin, inexplicavelmente, ficou em silêncio. Ele não conseguia lembrar o que tinha acontecido. Durante uma regressão hipnótica, Gagarin afirmou ter visto uma enorme figura flutuando no espaço à sua frente. E que ele ouviu uma voz em sua mente dizendo Antes que a aparição desaparecesse no ar, bem diante de seus olhos. Além disso, Gagarin teria visto inúmeros objetos luminosos flutuando ao redor de sua cápsula espacial. Apenas quatro meses depois, em 7 de agosto de 1961, o major soviético Gagarin Titov tornou-se o segundo soviético a orbitar a Terra e voltar em segurança. Titov não só viu OVNIs no espaço, como filmou vários objetos não identificados enquanto estava em órbita. Sobre este evento, ele disse Os objetos pareciam que estavam dançando em volta da cápsula. Algum tempo depois dessa experiência, Titov disse em uma feira mundial de astronautica, recontando sua experiência no espaço, que o que viu não foi Deus. Ele disse Vi algo material que me impressionou bastante. John Glenn Em 20 de fevereiro de 1962, John Glenn tornou-se o terceiro americano no espaço, Seguindo os colegas Alan Shepard e Gus Grissom, que foram ao espaço em missões separadas, mas breves, em 1961. A viagem de Glenn à órbita terrestre baixa, dentro da cápsula espacial Friendship 7, faria dele o primeiro americano a realmente orbitar nosso planeta por um longo período de tempo. John Glenn disse Esta é a Friendship 7. Vou tentar descrever o que estou vendo aqui. Estou no meio de uma grande massa de partículas, muito pequenas, que são brilhantemente iluminadas, como se fossem luminescentes. Eu nunca vi nada parecido. Elas se arredondam um pouco. Elas estão em volta da cápsula e elas parecem pequenas estrelinhas, uma chuva inteira delas chegando. Elas giram em torno da cápsula e vão em frente à janela. Todas são brilhantemente iluminadas. Eles provavelmente estão em média de uns 7 ou 8 pés de distância. Mas eu também consigo ver todas elas abaixo de mim. A Capcom disse Roger, Friendship 7, consegue ouvir algum impacto com a cápsula? E John Glenn fala Negativo, negativo, negativo. Eles são muito lentos. Eles não estão se afastando de mim mais do que talvez 3 ou 4 milhas por hora. Eles estão indo na mesma velocidade que eu estou, aproximadamente. Eles estão apenas ligeiramente na minha velocidade. Eles fazem um movimento diferente do meu, porque eles giram em torno da cápsula e depois partem de volta. Glenn levou quase 5 horas para dar a volta na Terra 3 vezes, mergulhando depois, com segurança, no Oceano Atlântico, perto de Bermuda. Joseph A. Walker Em 11 de maio de 1962, o piloto da NASA, Joseph Walker, disse que uma de suas tarefas era detectar OVNIs durante os seus voos X-15. Ele havia filmado 5 ou 6 OVNIs durante o seu recorde de voo de 80 quilômetros em abril de 1962. Foi a segunda vez que ele filmou OVNIs em um voo. Durante uma palestra na 2ª Conferência Nacional sobre os Usos Pacíficos da Pesquisa Espacial em Seattle, Washington, ele disse Não tenho vontade de especular sobre eles. Tudo o que sei é que apareceu no filme que foi desenvolvido depois do voo. Joseph Walker Infelizmente, esses vídeos nunca se tornaram públicos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. É Tese Etc. Nunca estivemos sós. A Tese Etc. A Tese Etc. Tchau, tchau.